Ter vindo pra cá foi uma coisa ótima, assim, sabe? Porque tu tem, tipo, 20, então já é uma idade que, tipo, tem muita gente que já começou bem antes que tu, assim, na carreira de modelo. Se eu ganhar o programa, eu quero trabalhar muito. A minha pretensão é trabalhar não só aqui no Brasil, como fora também. Eu quero comprar um computador também pra mim, um laptop que eu não tenho ainda. Eu quero comprar já pra isso. Onde é que eu vou, eu vou levar, assim, já. Liga o Skype, o Skype já. Quero trabalhar com estilistas internacionais, eu quero fazer grandes campanhas. Mas sempre a gente sente falta, isso aqui dá pra aguentar mais quando a gente tem essas prioridades, essas facilidades, assim, né? A gente conversar mais no telefone. Mas agora falta bem pouco. Então a gente sente falta da família, mas falta tão pouquinho, sabe, que tu agora não. Agora tem que ir até o fim, não pode soltar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu tô muito feliz de ter ficado entre as três últimas, isso é muito bom, tô muito contente, agora finalmente eu me sinto aliviada de ver minha segunda foto, fotinho ali na parede, sem contar que a gente ganha joia, quando chega lá né, você é a melhor parte. A foto saiu boa assim, mas no dia ela realmente não tava relaxada, não deu o melhor, ela fez tato. Até ela concordou, dela menina, até eu fiquei assim, ela pensou, ela falou, eu não acreditava. Vendo todo sem ensaio, a gente consegue ver aquela Camila que a gente tava esperando. Até se eu me olhou assim, a gente olhou porque eu queria, ela começou quase a rir ali. Foi muito surpreendente chegar lá e ter a foto elogiada, sabe, porque no último photoshute eu achei muito estranho, que era um silêncio assim, tipo, um absurdo, sabe, no set. A foto da Camila é um pouco do que me falta também, é de, de, sabe, não sei. Falta alguma coisa, ela é muito presinha e tal, também era assim, eu melhorei um pouco, acho que eu tô melhor do que ela, insuspecto. Eu quero ganhar e agora eu já tô mais próximo, bem mais próximo. Voltei da terceira Berlim, agora é mais importante do que nunca, a gente tá na final. Então eu vou rir agora, acho que o resto do programa todo. Mais uma chance. Sabe por que essa chance? Porque eu sei que tá dentro de você. Parabéns se você continuar na disputa do Brasil's Next Armada, menina. Eu não acreditava muito na Tati, achava que pra ela era tudo brincadeira. Tô saindo muito feliz, que eu em chegar em quarto lugar já tô saindo com grande vitória. Ela tem uma beleza que é nela, assim, que ela tem potencial, só que aqui eu sentia meio que faltar de profissionalismo dela, sabe, de postura, então eu falava bastante assim, que isso me incomodava nela. Quando você sair daqui, você pensar em tudo que acontecer na sua vida, em tudo que pode acontecer, a sua vida vai mudar muito. Uma coisa eu aprendi, agora eu gostei de ser modelo. É, tá vendo? Ela mesma dizia, não, não quero ganhar. Sempre dizia isso. Pra quem detestava, foi bom ter essa experiência. Foi um alívio hoje saber que a Tati foi embora, porque, nossa senhora, eu acharia muito injusto eu ter batalhado tanto tempo, daí chega uma pessoa assim, do nada, que não tá nem aí, e, tipo, tomar o meu lugar assim, eu acharia uma puta de sacanagem. Se ela amadurecer lá fora, essa postura, assim, de profissional, encarar as coisas um pouco diferentes, eu acho que ela tem um grande futuro. Achei que ela fosse pro final. Não que merecendo, que ela tem um potencial estúpido, isso já é fato, mas pelo fato de ela tá aqui brincando. Acho que foi a primeira menina que eu conversei no dia que a gente chegou aqui, apesar de ter tido algumas coisas que eu não gostei, é o fato dela ter espalhado e ter feito algumas fofoquinhas sobre a minha sexualidade, uma coisa assim. Quem quer se guardar segredo, não guarda segredo pra ninguém. Mas, mesmo assim, eu gosto da Tati. Acho que ela tem esse poder sobre as pessoas, é incrível. Por isso não se nem acredito que eu tô no final. A Bruna aqui mete um pouquinho mais de medo. Eu gosto mais do trabalho da Bruna. Tem que chegar lá e mostrar que tá pronta. Chegar e arrasar. Mas eu sendo a primeira tá lindo. Meu branco, esse branco é mentira. Eu já botei na mão. É, tá bem longe. Olá meninas, eu tô aqui em nome da C&A. Não foi fácil chegar no final dessa competição. Eu montei um look especial pra cada uma de vocês. Inspirados na minha nova coleção da C&A, que estará em breve nas lojas. Olá Miria, esse vestido eu escolhi pra você especialmente. Eu acho que tem tudo a ver com você, que você é morena. É um vestido super clean, que vai valorizar mais a sua beleza. Oi Camila, esse vestido eu escolhi especialmente pra você. Eu acho que combina com os seus olhos verdes. Você vai ficar muito legal. Oi Bruna, esse vestido eu escolhi especialmente pra você, que é alta, loira, dos olhos azuis. Eu acho que vai ficar incrível esse vestido pra você. Aliás meninas, eu queria desejar boa sorte pra todas. Sucesso, uma carreira maravilhosa. Tô aqui, conte comigo. A maior luta é contra mim mesmo. Que ela é uma pessoa que tem noção de moda e que já viajou pra fora assim. Às vezes ela tenta passar por muito humilde e às vezes não me desce muito. Tudo bem meninas? Vocês já me conhecem né? Sabem que eu sou da agência, da Ford. A vencedora para parte do casting da agência. Eu sou a Lena da Gloss, sou editora de moda da Gloss. Eu vim aqui conhecer vocês. Sabe que a vencedora vai fazer a capa e um ensaio. A gente vai fazer um casting e eu quero falar com cada uma pra conhecer um pouquinho mais individualmente. Quando eu fico ansiosa eu sinto tudo. Sou de barriga. Não vai ser agora que eu vou estar enviando energias negativas pra ninguém. Eu vou me concentrar em chegar lá. É foda assim pra mim né? Porque as outras duas estão um tempão assim. Já fizeram muito trabalho. Sabe que eu queria que você levantasse um pouquinho também. Queria ver você um pouquinho. Muito linda. Você se sente modelo já? Sim. Me sinto assim, tipo, claro que aqui a gente... Ah, eu acho muito bom um bate papo com a modelo, uma entrevista, saber como ela é, como não é. É, no caso da Gloss dificilmente eu vou aprovar uma modelo sem ver pessoalmente. O Marco sabe. E você tem disponibilidade de morar em São Paulo se for necessário? Total. Total? Uhum. O que que você mais gostou de aprender? Ah, eu aprendi muito assim, a questão da passarela. Tipo, nunca tinha tido aula de passarela assim, sabe? A Camila pode estar em mais situações diferentes como modelo. Gosto da Miriam, da beleza dela, uma beleza morena, brasileira, bonita. Você tem quanto de altura? 1.80. 1.73. Eu achei a Bruna assim, bem completa em relação, né? Porque tem altura, eu acho que ela tem uma consciência. Eu posso pedir pra você andar um pouco? Quero ver como você tá andando. As três tem chances de trabalhar com modelo, independente de quem vai ganhar e quem não vai ganhar. Tem, e eu acho importante isso, porque eu senti também é isso, ó. Se ganhar, ok, legal, é um caminho. Se não ganhar, também é um caminho. E também é um ganho, também é uma possibilidade. Está vendo? Obrigado.